Salve galera, beleza? Boa noite a todos aí, bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de Nightcrow's Depois a gente conseguiu passar a fadinha do capítulo 26.4 Já nos deparamos com outro boys aqui, deixa eu ver qual capítulo aqui é o 27, né? 27.2, um cavaleiro da morte, bem difícil de fazer Eu fui lá fazer e não consegui, aí melhorei um pouco do codex aqui Melhorei um pouco do meu codex E também craftei aqui mais um anel, pra me dar acerto e dano Craftei outro desse daqui, ó Só que não tinha como refinar, no caso foi esse daqui Então antes de mais nada, deixe like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos aí E vamos lá tentar uma setinha que eu tava tentando fazer ontem, mas não tinha dano suficiente Agora a gente vai testar de novo, como de praxe, vamos criar aqui a poção de prosperidade Pode nos dar um up aqui no dano Crítico Vamos pegar aqui a cura também E vamos pegar aqui o que aumenta o 15 Jogador Reverse Ambiente Ó, deu grande sucesso Dei duas, boa Dei duas, boa Vamos lá então Chegando lá eu tomo todas as potes Bora lá Não sei quanto tempo vai demorar, se eu vou conseguir, não vou Primeiro eu vou afastar dele aqui pra me tomar as poções Lembrando, tira a poção cinza aqui, nem venha com ela, tira ela daqui E vem só com a verde Pra tá usando na mão Tem gente que eu vi falando que faz macro, mas eu não vou fazer macro não, vamos na mão mesmo Deixa eu botar tudo aqui Vamos botar Usar uma dessa Uma dessa A food ele já vai usar Vamos usar os tônico aqui Vamos ver Como é que vai ser Vamos começar peitando ele aqui 139 de acerto, olha lá Fiquei com 85 de dano 167 de defesa 189 de dano De acerto, desculpa Vamos ver Tô acertando nada ainda Deixa eu abaixar a vida muito não Já vamos começar a fazer o processo aqui Aqui ele tem bem menos defesa mesmo Aí o esquema é vir aqui galera Vem daqui, baixa um pouquinho Aí a gente vai passar lá pro outro lado agora E curar a vida e esperar ele vir aqui E vamos repetir o processo Vamos deixar baixar muito a vida não Aqui o esquema é correr e esperar a habilidade resetar Vai usar as três habilidades nele Vamos lá E vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí